O ensino em promoção do idioma português é uma das iniciativas mais importantes para nós, brasileiros no exterior. Por isso, o Press Award estabeleceu uma parceria com a American Association of Teachers of Portugues e, a partir deste ano, promoverá continuamente as iniciativas e indivíduos envolvidos com o ensino de português. Para anunciar a premiação inaugural dessa parceria, convidamos a presidente da ATP, professora Annette Arslanian. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de convidar todos os professores aqui, representantes das instituições dos Estados Unidos, por favor, subam ao palco. É muito gostoso estar aqui no palco, mas também dá uma dor de barriga, um nervoso total. Aplausos. 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 Bem, são mais de 50 instituições nos Estados Unidos com programas de português, incluindo universidades, organizações sem fins lucrativos e escolas públicas. Temos aqui representantes da Flórida e também alguns representantes de outros estados americanos que vieram aqui somente para essa homenagem especial. Acredito que vieram também para assistir a Cláudia Leite amanhã também. Bem, algumas das instituições que temos aqui hoje. Doural Middle School, Florida. Georgetown University, Washington, D.C. Virginia Commonwealth University, Virginia. Florida International University. Projeto Contadores de Histórias, California. University of Miami. Cypress Creeks High, Florida. Abrace, Virginia. University of Florida. Brigham Young University, Utah. Miami-Dade College, Florida. Fundação Vamos Falar Português, Florida. Ada Mary K. Through A Center, Florida. Uhul! International Charter School, Rhode Island. Harvard University, Massachusetts. College of Charleston, South Carolina. e Miami Beach Senior High School, a escola onde eu trabalho há 13 anos. Merecedores de aplausos. Uau! Esse número que está aqui é um número representante de mais de 50 escolas, como eu falei, escolas públicas, universidades. E numa pesquisa que a Associação Americana de Professores de Português fez para a Conferência Brasileiras no Mundo, nós descobrimos que realmente são bastante escolas com programa de português. E uma das universidades que tem um programa de português, é a Universidade Harvard e Brigham Young University, que ensinam português desde 1945. Amazing, não é? Fantástico isso. A Associação está muito honrada de poder homenagear esses professores. Na verdade, nós estamos homenageando as instituições, e os professores estão aqui representando essas instituições. Muito obrigada pela oportunidade, Carlos Borges. Obrigada pela oportunidade, Carlos Borges.